A sociedade é melhor. Se cada um de nós se dispuser a fazer uma parte, o todo acontece. O que nós não podemos é esperar que o outro faça, esperar que o outro mude sem nós demonstrarmos nenhuma iniciativa naquilo que podemos fazer. E aí sim, podemos construir uma cultura de segurança pública. E o ambiente escolar é um ambiente adequado. É um ambiente em que as pessoas estão disponíveis para ouvir, disponíveis para aprender. Nós temos trabalhado a capacitação dos policiais da patrulha e os policiais do PROERTE para que eles saibam como trabalhar com esse adolescente. O desenvolvimento do adolescente está acontecendo. Ele vem muito crítico, ele vem com muitas perguntas e você tem que estar preparado para responder. E eles sabem que a droga é prazerosa. E eles sabem que a droga é boa. Aí você tem que dizer para eles que as consequências são ruins. O resultado que ela traz é prejudicial à tua saúde, à saúde familiar, com que abalha a estrutura da família, seja ele o gestor daquela família, seja ele o filho daquela família. Eu tenho dito e insistir principalmente com as mulheres. Por quê? As mulheres quando resolvem resolver o problema, elas ficam poentes enquanto não resolvem aquele problema. Pergunto para as mulheres se não é rápido. Exemplo, o prático de casa. Arrepentou o farol. Quantos dias o marido vai decorar para arrumar esse farol? Um dia. Mas vai um monte de dia. E ela vai pedir quantas vezes? Inúmeros. Se fosse um problema que ela desce conta sozinha, quanto tempo esse problema duraria? O tempo sustenta e ela resolveu o problema. Então aqui quando eu falo com as professoras, eu costumo dizer que nós fazemos parte da solução. Nós, policiais, nós, pais, nós, educadores, nós podemos fazer parte da solução. Porque se a professora assume como dela a dificuldade do aluno que não avança, que não passa, que não estuda, que não traz adição, ela fica doente. Então, também estamos discutindo isso com os professores. Nós fazemos parte da solução. As ideias que a escola tem que trazer pessoas de fora, podem auxiliar na solução daqueles problemas que ela vem bem evidenciada na escola. Ensina a criança no caminho que deve andar e ainda quando for velho não se desviará dele. Provérbio 26. Nós temos que trabalhar e acreditar nisso. Se nós queremos um mundo melhor. Se nós queremos uma sociedade melhor. Porque se nós não investirmos nosso tempo, investirmos aquilo que temos como potencial para melhorar as coisas, as coisas continuam do jeito que estão ou pioraram. E aqueles que estão aqui hoje, que têm filhos ou pretendem terlos, nós temos que pensar que mundo ficará para eles. E também há outra frase para pensarmos, que filhos estamos deixando para esse mundo. Segurança e a liberação. Segurança e a liberação. Segurança e a liberação. Segurança e a liberação.